Amados irmãos, diletos rádio ouvintes que nos acompanham através da Rádio 93.3, a Rádio da Imaculada, diletos internautas que nos seguem através de nossas mídias. Osana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Abrimos a Semana Santa 2023 com a costumeira liturgia do Domingo de Ramos, tão emocionante e calefetada pela cera viva da fé, que além de nos ligar ao mistério, preenche nosso ser com o perfume do silêncio da eternidade. No dia de hoje recordamos a criação da Jornada Mundial da Juventude pelo saudoso Papa São João Paulo II, o Papa da Família e da Juventude, defensor da vida, combatedor tenazmente do comunismo e da teologia da libertação, de forma contundente e sem arrodeios, um Papa que nunca teceu elogios a ditadores corruptos e políticos desonestos. Nesse dia de luz e muita fé, olhemos para o horizonte infinito de Deus. Ele está conosco, linda nossa procissão, linda o esverdear dos ramos que ostentamos em nossas mãos. A procissão dos ramos é uma memória viva e atualizada da nossa integração na multidão daqueles que subiam com Jesus a Jerusalém e o aclamava como o rei de Israel. Verdadeiramente, o que fazemos? É algo mais do que uma cerimônia, do que um louvável costume? Porventura, terá a ver com a verdadeira realidade da nossa vida e do nosso mundo? Para encontrar a resposta, temos inicialmente de esclarecer o que é o próprio Jesus e o que Ele mesmo quis e fez. Jesus, depois da profissão da fé de Pedro, feita em Cesareia de Filipe, no extremo norte da Terra Santa, Jesus encaminhara-se como peregrino na direção de Jerusalém para as festividades da Páscoa. Caminha para a festa comunitária da Páscoa, memorial da libertação do Egito e sinal da esperança da libertação da libertação da Páscoa. Jesus sabe que o espera uma Páscoa nova e que Ele mesmo tomará o lugar dos cordeiros imolados, oferecendo-se a si mesmo na cruz. Deus sabe que nos dons misteriosos do pão e do vinho, dar-se-á para sempre aos seus, abrir-lhe-ás a porta para um novo caminho de libertação, para a comunhão com Deus vivo. Ele caminha para a altura da cruz, para o momento do amor que se dá. O termo último da sua peregrinação é a altura do próprio Deus, até o qual Ele quer elevar o ser humano. Assim, meus irmãos, a nossa procissão de hoje quer ser imagem de algo mais profundo, imagem do fato que nos caminhamos em peregrinação, juntos com Jesus, pelo caminho alto que leva ao Deus único e verdadeiro, o Deus vivo. É desta subida que se trata. Tal é o caminho a que Jesus nos convida. Mas nesta subida, podemos andar no mesmo passo que Ele? Porventura não ultrapassa as nossas forças? Sim, está acima das nossas próprias possibilidades. Desde sempre, e hoje ainda mais, os homens nutriram o desejo de ser como Deus, de alcançar eles mesmos a altura de Deus. Em todas as invenções do espírito humano, em última análise, procura-se conseguir asas para poder elevar-se à altura do ser divino, para se tornar independentes, totalmente livres, como é Deus. A humanidade pôde realizar tantas coisas. Somos capazes de voar. Podemos ver-nos uns aos outros, à distância. Ouvir e falar entre nós, no extremo do mundo, para o outro. E, todavia, a força da gravidade, tão estudada por Einstein, que nos puxa para baixo, é poderosa. A par das nossas capacidades, não cresceu apenas o bem. Cresceram também as possibilidades do mal, que se levantam como tempestades ameaçadoras sobre a história. E perduram também os nossos limites. Basta pensar, meus irmãos, na pandemia de coronavírus que tivemos. Quanto sofrimento, quantas mentiras, quanta corrupção com o dinheiro da Covid-19. Inclusive, muitos dos que roubaram os recursos do povo, num momento tão doloroso, hoje desfilam solertemente pelos corredores dos palácios de Brasília, como autoridades inatingíveis. Mas que mais cedo ou mais tarde serão alcançados. Não pelo STF, mas pelo juízo de Deus, que nunca falha. Triste realidade. Quanta mentira sobre as vacinas, máscaras, lockdowns e passaporte vacinal. Foi um ambiente triste. Dominado pela mídia podre. Quando a Globo Lixo se tornou a grande funerária, que impunha medo e sofrimento ao povo, sob a influência de uma vertente ideológica, que conhecemos muito bem o seu contexto. Genocídio, controle da liberdade e desconstrução dos valores. Quantos efeitos dolorosos e mortíferos estamos escutando acerca dos experimentos vacinais. Tudo é cruz, tudo é sangue de Cristo, que se derrama no coração do mundo em silêncio de dor. Vivemos esse tempo que nos quer controlar e desconstruir. Mas quem é de Cristo não se deixa enganar. Ou mais cedo ou mais tarde sairá das amarras do mal. Os padres da igreja dos primeiros séculos disseram que o homem está colocado no ponto de interseção de dois campos de gravidade. Temos, por um lado, a força da gravidade que nos puxa para baixo, para o egoísmo, para a mentira e para o mal. A gravidade que nos rebaixa e afasta da altura de Deus. Por outro lado, a força de gravidade do amor de Deus. E nos eleva. Sabemos-nos amados por Deus. E a resposta do nosso amor puxa-nos para o alto. O homem encontra-se no meio desta dupla força de gravidade. E tudo depende de conseguir livrar-se do campo da gravidade do mal e ficar livre para se deixar atrair totalmente pela força da gravidade de Deus. que nos torna verdadeiros, nos eleva, nos dá a verdadeira liberdade. Depois da liturgia da palavra e logo no início da oração eucarística, durante a qual o Senhor entra no meio de nós, a igreja dirige esse convite. Sum sum corda. Corações ao alto. O coração, segundo a concepção bíblica e na visão dos padres da igreja, é aquele centro do homem onde se unem o intelecto, a vontade e o sentimento, o corpo e a alma. É aquele centro onde o espírito se torna corpo e o corpo se torna espírito. Onde vontade, sentimento e intelecto se unem no conhecimento de Deus e no amor a Ele. Esse coração deve ser elevado. Mas também aqui, sozinhos somos demasiado frágeis para levar o nosso coração até a altura de Deus. Não somos capazes disso. É precisamente a soberba de o podermos fazer sozinhos que nos puxa para baixo e nos afasta de Deus. O próprio Deus tem de puxar-nos para o alto. E foi isso que Cristo começou a fazer na cruz. Desceu até a humilhação extrema da existência humana. A fim de nos puxar para o alto, rumo a Ele, rumo ao Deus vivo. Jesus humilhou-se, diz a segunda leitura. Só assim podia ser superada a nossa soberba, a humildade de Deus e a forma extrema do seu amor. E este amor humilde atrai para o alto. Existimos, meus irmãos, para subirmos para Deus. Este é o movimento indicado pela liturgia de Domingo de Ramos. Podemos contemplar hoje alguns elementos concretos que pertencem à nossa subida e sem os quais podemos ser elevados para o alto. Sem eles não podemos. As mãos inocentes, o coração puro, a rejeição da mentira, a procura do rosto de Deus, o distanciamento da corrupção, o distanciamento das ideologias, o distanciamento de tudo aquilo que cheira perversidade contra a vida imposta pelo comunismo, afugentamento de tudo aquilo que é nova ordem, afugentamento de tudo aquilo que representa a destruição da vida e da família. As grandes conquistas da técnica só nos tornam livres se são elementos de progresso para a humanidade. Se forem acompanhadas por essas atitudes, se as nossas mãos se tornarem inocentes e o coração puro, se permanecermos à procura da verdade, à procura do próprio Deus e nos deixarmos tocar e interpelar pelo seu amor. Mas todos estes elementos de subida só serão úteis se reconhecermos com humildade que devemos ser puxados para o alto. Se abandonarmos as subermas que queremos, nós mesmos fazermos Deus. Temos, ao contrário, necessidade dele. Deus nos puxa para o alto. Permanecer apoiados pelas suas mãos, isto é, na fé, dá-nos a orientação justa e a força interior que nos eleva para o alto. Nós viemos do alto e para o alto nós queremos voltar. Temos para isso necessidade da humildade e da fé, que procura o rosto de Deus e se entrega à verdadeira grandeza do seu amor. A questão de saber como pode o homem chegar ao alto torna-se plenamente ele próprio, verdadeiramente semelhante a Deus. Desde sempre, Deus ocupou-se da humanidade. foi objeto da apaixonada discussão pelos filósofos platônicos dos séculos terceiro e quarto. A sua pergunta central era esta, como encontrar meios de purificação pelos quais o homem pudesse libertar-se do gravoso peso que o puxa para baixo e o eleva-se às alturas do seu verdadeiro ser, à altura da divindade. Santo Agostinho, na sua busca do reto caminho, durante um certo período, procurou apoio em tais filosofias, mas, no fim, teve de reconhecer que a sua resposta não era suficiente, que ele, com tais métodos, não chegaria verdadeiramente a Deus. Disse aos seus representantes, reconhecei, pois, que não basta a força do homem e de todas as suas purificações para o levar verdadeiramente à altura do divino, à altura que lhe é condigna. E disse que teria desesperado de si mesmo e da existência humana se não tivesse encontrado aquele que faz o que nós mesmo não podemos fazer, aquele que nos eleva a Deus, apesar da nossa miséria. Jesus Cristo, Ele que desceu de junto de Deus até nós e no Seu amor crucificado, nos toma pela mão e nos conduz para o alto. Com o Senhor, caminhemos para o alto. Andemos à procura do coração puro, e das mãos inocentes. Andemos, irmãos, à procura da verdade. Procuremos o rosto de Deus. Manifestemos ao Senhor o desejo de nos tornar justos. e pedimos-lhe, atraí-nos, Senhor, para o alto, tornai-nos puros, fazei que se cumpra em nós a palavra do Salmo, ou seja, que possamos pertencer à geração dos que procuram a Deus, que procuram a face do Deus de Jacó, que a Santíssima Virgem, a Imaculada Conceição, nossa Padroeira de Ocesana, nos auxilie nesta subida a Deus e nos ajude a viver esta Semana Santa como se fosse a última de nossas vidas. Amém. Amém.